Oi, eu sou a Carol Espris, eu sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Kajuda, um quadro onde eu venho todas as sextas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. E como vocês já sabem, antes de iniciar esse vídeo, não esquece de deixar um like aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui na descrição do vídeo, temos também um link com cupom de desconto para vocês, dos nossos parceiros. E, reforçando novamente para vocês, o Hashtag Kajuda, o vídeo, ele é postado às 11 horas, porém, a partir das 10 horas, nós deixamos ele como estreia e abre o Superchat. Eu fico online no Superchat das 10 até as 11 horas. Às 11 horas em ponto, o Superchat fecha e eu não consigo mais responder as perguntas de vocês. Então, sempre uma hora antes, das 10 às 11. Então, vamos aí para a primeira pergunta, que é da Ilma Tosta. Carol, está usando pintar o teto? Antes era só branco, né? Então, Ilma, na verdade, está entrando aí um pouco de tendência de pintar os tetos, mas o teto branco, ele é atemporal, ele sempre vai estar, gente. Ele nunca sai de moda, porque o teto branco, ele traz a sensação de um ambiente mais amplo, né? Quando a gente traz um pouco aí de cores no teto, independente se a cor é clarinha, o que que acontece? Ele dá uma sensação de um leve rebaixo, sim, no nosso teto, né? Tem que ser aquela cor mais leve, leve mesmo, sabe? Mas está vindo, sim, essa tendência, principalmente junto com o pé direito alto. Então, o pessoal está usando um pouquinho aí. Eu gosto, mas em alguns casos que eu vou trazer para vocês. Eu trouxe essa imagem aqui só de referência. O terracota está super em alta agora. Essa sala tem um pé direito grande, bem mais de 3 metros aí. E eles pintaram o teto de terracota e combinaram com a cor das almofadas, que eu achei muito legal. Mas vai de cada um. E uma opção que eu gosto dessa parte de pintura no teto é o cimento queimado no teto. Eu acho que fica muito legal, combina muito bem com o estilo de decoração. Eu trouxe só uma foto aqui para vocês verem. Olha que legal essa sala de estar. Ela é muito bonita, sofisticada e dentro do estilo industrial, com o teto aí no cimento queimado, os spots. Então, está bem bonito. Não perdeu a sofisticação, mesmo sendo um estilo mais industrial. A próxima dúvida é da Julieta Maria. Olá, Carol. Boa tarde. Vejo sempre os seus vídeos e adoro. Sou portuguesa, mas moro em Bruxelas. Já sei aonde que eu vou tomar um café quando for em Bruxelas. Gostava de saber qual a altura certa para pendurar quadros. Muito obrigada, tudo de bom e beijos. Então, beijos para você. A altura que é mais indicada é a altura dos olhos, entre 1,50 e 1,60. Mas tem um porém. Você não vai instalar a ponta do quadro a partir de 1,50 e 1,60. E sim a metade do quadro. Por quê? Os nossos olhos vão ver a partir do meio do quadro. Então, aí a altura média é entre 1,50 e 1,60. E aí você vai instalar o meio do quadro. Mas por que também o meio do quadro? Porque existem vários tamanhos de quadros. Então, pode ser que tenha um quadro bem grande ou um quadro menor. Então, sempre o meio do quadro ali. Tá bom, gente? O outro ponto também é se você está na dúvida. Ai, está muito alto, está muito baixo. Antes de fazer o furinho para instalar o quadro, vocês vão pegar um pedaço de jornal, papel, qualquer coisa do tamanho do quadro. E vão colar ali na parede e fazer o teste. Olha de longe, vê se está muito alto. Dá uma olhadinha de lado também. Acho que está muito alto, muito baixo. Tira a fitinha, cola de novo. Para você não chegar lá, já bater o martelo no prego e instalar o quadro. E quando for ver, está muito alto. Então, mais uma dica aí para vocês. A próxima pergunta é da Francisca Carvalho. Meu sofá é azul. Fica bem poltrona cinza e tapete cinza também? Então, vamos lá, Francisca. Fica bem sim. E claro que você precisa ver a sua paleta de cores. Se você decidir que a sua paleta de cores vai variar entre essas cores. Azul, cinza com branco. Azul, cinza com preto. Você pode usar à vontade essas cores aí no seu ambiente, na sua casa toda. Se você definiu que é essas três cores, que vai estar tudo certo. Mas eu trouxe uma questão aqui para você que também entra no estilo de decoração. Não só para você, mas para quem está assistindo. As duas coisas mais importantes para a decoração é definir o estilo de decoração e definir a paleta de cores. Uma paleta de cores definida, ela vai dar certo com qualquer estilo de decoração. Mas você também precisa definir o estilo de decoração para poder comprar o modelo dos móveis. Então, vou trazer aqui o exemplo para vocês. A primeira imagem que eu trago aqui para vocês é um estilo um pouco moderno, com um pouquinho de industrial. E ele tem um tapete cinza e um sofá aí no azul escuro, muito bonito. As paredes levemente acinzentadas, as almofadas do sofá no cinza, o puffzinho ali. Então, uma paleta de cores aí cinza, tem uma mesa lateral no preto e o sofá no azul. E essa segunda imagem, ela traz uma sala de estar completamente no estilo clássico. E ela é a mesma paleta de cores. Aí ele traz aqui o sofá no azul, as poltronas acinzentadas e o tapete no cinza. Traz mais o azul ali nas paredes, com o branco, até na cortina. Eu não gostei muito, mas vai de cada um isso aí. Mas olha só como uma paleta de cores dá certo em dois estilos de decoração completamente diferentes. Então, por isso que é bom definir o estilo de decoração e a paleta de cores. E antes da gente ir para a última pergunta, eu só queria lembrar vocês da minha consultoria. Muitas perguntas que eu recebo aqui, eu acabo não conseguindo responder vocês, porque são coisas muito específicas que eu precisaria ver as imagens e conversar com a pessoa dona desse ambiente para saber um pouco mais sobre ele. E a consultoria é isso, gente. É uma videochamada em que eu converso com vocês sobre o seu ambiente, sobre tudo que você precisa mudar ali, quais são as coisas que você precisa fazer, as coisas que você quer manter, enfim. E essa consultoria eu consigo atender o mundo inteiro falando português. Então, se você estiver interessado, é só você clicar no link aqui embaixo e já fazer o seu agendamento. E vamos para a última pergunta, que é da Mariana Botter. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa pergunta foi perguntada por muitas pessoas, eu recebi muitos comentários como esse, mas eu trouxe aqui o da Mariana. A Mariana me mandou, Ká, uma pergunta. Você acha papel de parede ripado, brega? Pensei em colocar aqui no hall de casa para dividir, porque é a mesma parede do sofá. Então, vamos lá, Mari e para todas as pessoas que estão pensando em colocar o papel de parede ripado. Não, gente, eu não acho papel de parede ripado brega. Eu acho, inclusive, que ele está muito em alta no momento, assim como o próprio ripado. Assim como o tijolinho branco, tem gente que faz ele ali com o gesso, tem gente que faz ele com placas e tem gente que prefere colocar o papel de parede. E não tem problema nenhum, vai muito também do seu estilo, do seu bolso, porque um exemplo para vocês, o tijolinho de gesso, ele não é tão fácil de limpar. Então, quem quer ter alguma coisa mais fácil de limpar, o papel de parede é o ideal. E o ripado é a mesma coisa, ele também não é uma coisa muito fácil de manter limpo, né? Porque pega bastante bolas ripinhas. E o papel de parede também é muito mais barato do que o próprio ripado. Eu gosto muito da ideia e se eu fosse vocês, usava e abusava do papel de parede ripado. Esse foi o meu vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui se você caiu de paraquedas nesse vídeo. E não deixa de me seguir lá no Instagram, que é arroba carolespricio. Nesse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.